Falar sobre aposentadoria, INSS no programa Finanças Acabagora é Defere! Boa noite Lia, boa noite Leandro, tudo bem? Boa noite Neto, boa noite Maria, boa noite a todos. Tudo bem? Vamos lá Tiagão, claro que botou meu filho, o Tiago na verdade botou, não vai né? Boa noite Lia. Boa noite Neto, agora oficial né Neto? É, agora oficial. Boa noite Neto, boa noite Maria, boa noite a todos. Muito bem, fala Leandro. Neto, Maria, boa noite, boa noite a todos. Muito bom, vamos lá para as perguntas, você participa conosco, 2534-1234-99141-1048, pois não Maria? Vamos começar com a nossa lista de perguntas aqui, terça-feira é aula de INSS né gente? Olha só, o seu Antônio, ele tem uma dúvida que de repente pode ser de algum familiar seu aí, ele diz o seguinte ó, se um aposentado que continua trabalhando for dispensado, tem direito ao seguro desemprego? Nossa, que pergunta boa do seu Antônio, hein? Pois é, boa, muito boa. Seu Antônio, infelizmente não, infelizmente não. Então, todo aposentado, seu Antônio, todo aposentado que continua na ativa, continua trabalhando, consequentemente contribuindo para o INSS, quando é dispensado, tem direito ao seguro desemprego? Não, seu Antônio, não tem direito ao seguro desemprego. Então, o aposentado, ele tem todos os direitos iguais o não aposentado que trabalha, exceto um, o seguro desemprego. Então, quem é aposentado e trabalha, e quem não é aposentado e trabalha, os direitos são iguais, exceto um, seu Antônio, que é o seguro desemprego. Então, o aposentado que trabalha, quando é dispensado, infelizmente não tem o direito ao seguro desemprego. 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. A sua dúvida sendo esclarecida ao vivo toda a terça-feira aqui com a Defere. Pois não, Maria, diga. Vamos lá, perguntas estão chegando. Vai mandando a sua também no nosso WhatsApp, que em breve eles vão responder, tá? Agora é a vez da dúvida do Luiz Fabiano. Ele diz o seguinte, trabalhei 16 anos em uma firma, sempre usando protetor de ouvido. Tenho 57 anos de idade. Vai contar insalubridade na minha aposentadoria? Excelente pergunta, é, do Luiz. Boa demais também. Luiz, pra ter certeza se vai contar como insalubridade na sua aposentadoria, nós precisamos saber qual é o nível de decibéis que você está exposto, tá? Então, a partir dessa resposta, a gente vai saber se vai contar sim ou não na aposentadoria. Em relação a usar todo o tempo o protetor de ouvido, já é constatado que o protetor de ouvido, ele não descaracteriza o nível do ruído, tá? Então, a insalubridade, ela não vai deixar de ser considerada por você usar o protetor de ouvido. E também o ruído, já tem estudos que dizem que ele não atinge só a audição, mas também atinge os órgãos, os ossos. Então, a gente precisa, Luiz, ver o PPP, tá? O PPP da empresa que você trabalha, nesse PPP vai estar lá descrito, né? Qual o nível de decibéis que você está exposto e daí sim a gente vai conseguir fazer essa contagem e somar essa contagem do tempo, somar essa insalubridade e aí a gente vai saber se vai ou não considerar essa insalubridade na sua aposentadoria. 25, 34, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Sua dúvida é sendo esclarecida ao vivo? Diga, Maria, pois não? Vamos lá, mais perguntas que chegaram também aqui através do nosso WhatsApp. Você também pode fazer como todas essas pessoas. Mande aqui para a gente a sua dúvida também. Olha só, a Manuela, ela diz o seguinte, ela quer saber, o desconto do INSS no 13º é feita na primeira ou na segunda parcela? Manuela, bom que não houvesse desconto, né, Manuela? Mas o desconto é na segunda parcela. Então, o INSS, ele vai descontar o imposto de renda do 13º na segunda parcela, Manuela. 25, 34, 1, 2, 3, 4, pois não, Maria, diga lá, sua pergunta. É isso aí, vamos participando aqui com a gente. Você pode tanto mandar a sua dúvida pelo WhatsApp aqui para a gente. Aliás, eu quero também orientar as pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de digitar, fazer a pergunta, às vezes a questão é até um pouco complexa. Você pode mandar um áudio também, explicando da sua maneira, do seu jeitinho, do jeito que você entende, porque Leandro e Lia são especialistas. Então, eles já passaram aí, atenderam inúmeros casos. Então, do jeito que você passar para eles, eles certamente vão entender e vão procurar entender a sua questão. Então, você pode mandar áudio, pode ligar também no nosso telefone fixo. A Ana vai te atender e vai anotar direitinho, tá bom? A Elisandra também está com uma dúvida muito interessante. Ela diz o seguinte, depois de quanto tempo contribuindo com o INSS, eu tenho direito ao salário maternidade? Vamos lá, Elisandra. Se você é funcionária de uma empresa, ou funcionária empregada doméstica, a partir do primeiro dia de registro, você já terá direito ao auxílio maternidade. Mas, caso você recolha através do carnezinho, do INSS, ou você recolhe como empresária ou MEI, aí você só terá direito ao auxílio maternidade depois da décima parcela. E não pode pagar 10 parcelas para ter direito. Tem que pagar uma por uma, até o nascimento da criança, tem que ter 10 parcelas pagas. Então, tem que ter 10 contribuições e aí sim terá direito ao salário maternidade. Mas, caso seja funcionária empregada com registro em carteira, a partir do primeiro dia de registro, você já tem direito. O telefone da Deferi para você na tela, anota aí, você vai ligar amanhã a partir das 8 horas. Está na sua tela o telefone para você ligar. Na tela o telefone para você ligar, 3377-0270. 3377-0270, você liga, marca o seu horário a partir das 8 horas. Diga, Maria. Vamos lá, mais perguntas chegando aqui também. Agora é do Xavier. É o Xavier a próxima? É isso? Então, vamos lá. O Xavier, ele diz o seguinte também, olha só. Se eu nunca paguei o INSS, mas trabalhei em condições insalubres e perigosas, eu posso me aposentar com aposentadoria especial? Olha que dúvida interessante também, Xavier. Xavier, infelizmente não, Xavier. Infelizmente não. Por quê? Para ter direito a se aposentar na aposentadoria especial, precisa preencher dois requisitos. Primeiro requisito, tem que estar exposto no ambiente de trabalho a um agente nocivo ou um agente perigoso. Segundo requisito, precisa estar contribuindo. Então, quando o senhor escreve que nunca contribuiu, infelizmente o senhor não preencheu os dois requisitos. O senhor preencheu somente um dos requisitos, que é estar exposto a um ambiente insalubre ou perigoso. Porém, o segundo e último requisito, que é necessário, o senhor não preencheu porque não contribui. Então, meu conselho, Xavier, é que o senhor comece a contribuir para que sim o senhor tenha direito a computar esse período insalubre ou perigoso como aposentadoria especial. Sua pergunta sendo respondida toda terça-feira. Defere no programa Piracicaba Agora. Você sabe, né? São muitos do INSS, muitas pessoas que não têm a oportunidade de estar junto com uma equipe que resolve para você. Então, a Defere resolve para você. Tem um amigo que está estudando também, trabalhando para conseguir um ar de aposentadoria boa. E ele falou para mim, ele falou, tem que trabalhar bastante. Pois é, gente. São muitos escritórios que nós temos por aí. A gente sabe disso. São muitos profissionais que trabalham com o INSS. Nós temos a cidade de Piracicaba e São Pedro e toda a região. E, claro, você tem que procurar um bom profissional para que possa te acolher e explicar realmente o que está acontecendo com a sua aposentadoria. Você ir sozinho no INSS, corre o risco de passar alguma coisa desapercebida. Então, não vá só, vá bem acompanhado. Pois não, Maria? Diga aí. Vamos lá. Mais perguntas também. Agora é a vez do seu José Carlos. Vamos lá? Do seu José Carlos. A dúvida dele é a seguinte. Eu tenho 56 anos e 14 de contribuição, sendo 6 de insalubridade. Já posso me aposentar? Hoje tem bastante dúvida de insalubridade, né? Pois é. É mesmo. Exatamente. José Carlos, pela sua idade e o seu tempo de contribuição, você não pode se aposentar ainda, tá? Essa insalubridade que você tem, no tempo de contribuição de 14 anos, ela não vai surtir efeito para se aposentar. Então, você vai se aposentar aos 65 anos de idade, tá? Pela sua idade e o tempo de contribuição. Bom, porém, a gente sempre aconselha não parar de contribuir, continua contribuindo e agende uma consulta no escritório para que a gente refaça essa contagem sua, para ver se realmente são 14 anos de tempo de contribuição, que às vezes tem um tempo que você trabalhou na roça, né? Às vezes tem algum tempo que não foi considerado nesses 14 anos. Então, a gente vai fazer essa contagem detalhada e vai te passar certinho o tempo de contribuição. Então, agora, caso o senhor tenha certeza que são 14 anos de tempo de contribuição, nesse caso, o senhor irá se aposentar aos 65 anos de idade. Mas, não pode parar de pagar. Pode acontecer, né? Pode acontecer, Lía, de ele ter algum trabalho que não foi aí contabilizado, né? Se ele não passou com alguém, ele não sabe, né? Então, esse levantamento que é importante, né? É muito importante, né? Por exemplo, ah, eu trabalhei na roça, né? Então, quando a gente soma aquele tempo de roça, mas o tempo urbano, às vezes chega naquele tempo que ele precisa para se aposentar. Ou, então, vai se aposentar antes dos 65. Então, por isso que é muito importante passar pela consulta. Por exemplo, serviu o exército, por exemplo? Conta, não conta? Conta, o tiro de guerra conta, né? Tiro de guerra. Sim, conta. Tem várias... Foi guarda-mirim. Guarda-mirim também. É, então, várias pessoas que a gente atende no escritório, ali naquela entrevista que a gente faz, né? A gente descobre algumas coisas que vão somar ali naquele tempo de contribuição e, assim, diminuir o tempo para ele se aposentar, né? Agora, Leandro, por exemplo, eu tenho toda essa... Nós estamos falando de tempo, né? A Lia foi bem sistemática na possibilidade que a gente tem aí para poder. Quer dizer, tem um sistema, não é burlar o INSS, viu, gente? É um sistema onde você tem que usar os seus direitos para poder conseguir se aposentar. No caso que a Lia está explicando para o nosso amigo José, né? Quer dizer, poder se aposentar antes. Agora, tem uma questão aí que é muito complicada, Leandro, eu queria que você falasse sobre isso. Por exemplo, se eu dou entrada, eu tenho certeza que ali eu trabalhei, eu tenho esse salário, vou dar entrada. E aí, meu salário é menor. Se eu der entrada e o INSS falar, beleza, se aposenta, eu não consigo mais corrigir, consigo? Como é que funciona isso? Exato. A lei da aposentadoria, ela diz que a aposentadoria é irreversível e irrenunciável, tá, Neto? Então, o correto é você montar toda a documentação antes de fazer o pedido, porque a aposentadoria é irreversível e irrenunciável. Então, você não vai ter possibilidade de fazer o segundo pedido. Então, o correto, Neto, é fazer os cálculos, tá? Então, por exemplo, você vê as modalidades, Neto. Hoje, nós temos várias modalidades de aposentadoria. Então, vamos citar um exemplo. Quem sabe o telespectador, ele já pode se aposentar na chamada regra de transição, pedágio 50%. Ele pode se aposentar. Ele pode se aposentar. Se ele for INSS, ele vai se aposentar. Ele vai se aposentar. Nessa regra, Neto, ele vai ter um desconto lá na sua aposentadoria de 30%. Ou seja, o INSS vai pagar 70% da média de salários dele. Agora, se daqui seis meses ele alcança uma outra regra, por exemplo, a regra pedágio 100%, aonde ele não teria esse desconto de 30% e aposentaria com 100% da média, se ele aposenta nesta regra chamada pedágio 50%, aí eu vou responder a sua pergunta. Ele pode abrir mão daqui seis meses desta para pegar a de 100%? Não. Não. Perdeu a oportunidade. Nossa. Então, é muito sério, Neto. Então, se você optou por uma regra hoje e daqui seis meses você alcança uma regra melhor, você não pode desaposentar para aderir àquela regra melhor. Agora, eu pergunto para você rapidamente, Leandro. O senhor sabe qual é a regra que você vai se aposentar? O senhor entende de regra? É o marimara de futebol. Eu só entendo de regra de futebol, que é isso que eu tenho, que é pênalti, que é falta. Como é que eu sei da regra? Se você leva o seu documento do INSS, é aposentado. Aposentado. Quando eu falei que a gente tem que procurar um profissional, é para isso. Não é profissional pegar a sua carteira e ele lá da entrada e tchau, aposentou. Isso daí o Neto faz. Até o senhor faz. Agora, a regra. O Leandro está me dizendo, se você se aposentar e você não sabe qual é a regra, vai se aposentar. Você vai perder 30% do seu salário. 30%. E não é no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. É, na sua aposentadoria toda. Por isso que eu falo, tem que ir na Defere. Porque lá ali o Leandro vai pegar seus documentos e vai falar, olha, tem a regra. Se o senhor se aposenta, o senhor pode se aposentar amanhã. Só que o senhor vai estar abrindo mão de 30%. Se o senhor trabalhar mais um tempo, geralmente com tempo a mais, Leandro. Neto, o cliente que vai na Defere, ele sai de lá sabendo as cinco regras. A regra por pontos, a regra idade mínima progressiva, a regra pedágio 100%, a regra pedágio 50%, a regra aposentadoria por idade, especial, deficiente e etc. Ele vai saber de tudo isso. Tudo, tudo. Neto, ele sai de lá com um mapa. Então, ele sabe se hoje ele pode se aposentar, qual é o valor, quantos mil reais ele vai se aposentar hoje. Na regra por pontos, ele vai sair de lá sabendo dia, mês e ano que ele vai se enquadrar na regra por pontos. E bem como o valor, na regra 100%, na 50%. Então, ele vai sair de lá com um mapa. E ele vai optar. Não, Leandro, olha, tudo bem, daqui um ano eu vou alcançar uma regra melhor, mas eu quero hoje. É ele quem manda, tá, Leandro? Ele que manda. Mas ele vai estar... Ele está ciente. O diferencial da Defere é que você vai falar para ele. Exato. Ele vai ter a câncer, vai entender como funciona. E claro, se ele perguntar a minha opinião... O que vale a pena, Leandro? Eu espero, claro, para aposentar na regra 100%. 100%. A não ser que ela esteja muito distante. Aí, quando você faz os cálculos, Maria, matematicamente falando, às vezes não é interessante esperar. Até porque você não sabe as mudanças que virão no futuro, tá? O que virá, virá. Exato. Então, a gente faz os cálculos matemáticos também, tá? Então, quando está muito distante, olha, você vai ter que contribuir tanto tempo, vai desembolsar, né? X mil reais. X mil reais por mês. Mas, se você optar e não receber agora, você receberá lá, né? Com um aumento de tantos porcentos. Então, vamos dar toda a informação a ele, tá? E algo que chegou até o meu conhecimento, né? Triste de ouvir, que tem assessores em Piracicaba que não passam essa informação, tá? Chegou até o meu conhecimento isso. Isso é muito sério, Neto. Eu até estou aqui ensaiando para falar isso, já em duas participações, eu não falei. Eu fiquei triste, tá? Profissionais aqui da cidade que não passam essa informação, Neto. Quer dizer, chega lá, aposenta. Aposenta. A regra que foi, vou aposentar nessa regra, não avisa, não conta, explica. Não avisa, eu soube um caso que o cliente foi saber, aí foi lá reclamar, falar, olha, eu não quero mais. Um outro profissional me informou que eu tenho direito daqui a seis meses, pode cancelar, por que vocês vão me formar? Era só seis meses. Era só seis meses. Meu Deus. Então, tem que saber aonde o senhor e a senhora deixam a documentação. É. Porque pode ser que essa informação não chegue para o senhor e a senhora, o senhor aposente em uma regra não benéfica, quando a bem na verdade estaria logo mais em uma regra que ia dar um aumento significativo. Então, preste atenção. Olha, são essas informações que a Defere traz do programa que são muito importantes. Quando a gente fala e eu puxo aqui para a gente conversar, porque isso acontece todos os dias. Ah, eu quero me aposentar, quero me aposentar, vou me aposentar ali, ó. Ou, às vezes, o senhor vai por conta. Lá no INSS, é um volume muito grande de pessoas. Ninguém vai te explicar lá detalhes, por exemplo, a Defere vai te explicar. Há cinco regras. Qual que é melhor para você? Qual que você vai escolher? A escolha tem que ser consciente. A escolha não pode ser sem a sua permissão, sem você estar consciente. Então, converse com a Defere. O telefone está na tela, gente, 3377-0270, 3377-0270. Os dois telefones você liga, a equipe vai te atender amanhã cedo e vai marcar o horário para você. Ah, eu quero marcar o horário, eu quero marcar, passar pela consulta com o Leandro e com a Lia. Eu quero entender das regras, eu quero saber como é que fica uma aposentadoria. Então, liga, 3377-0270, 3377-0280. Você vai ligar, vai marcar uma consulta, você vai na Avenida Independência, com a hora marcada, a equipe vai te receber, você vai ter uma conversa e você só vai sair do escritório quando você entender o que está acontecendo com a sua aposentadoria. Quando você falar, agora eu entendi, se eu me aposentar agora, eu vou ganhar X. Daqui seis meses, Y. Se eu trabalhar mais um pouco, eu vou ganhar isso. Se eu tenho que trabalhar mais dez anos, compensa ou não compensa? Essa informação, que não chega para o senhor, vai chegar no escritório da Defere. Mas tem que marcar a consulta. É uma consulta, né? Às vezes a pessoa chega lá, acha que você vai chegar para ele lá, a Lia fala, tô, lê esse papel aqui. Não, não é assim. Não é assim. É uma consulta. O Leandro vai conversar com você, vai saber do seu passado, vai saber onde você trabalhou, vai pegar todos os seus dados. É uma consulta. O diferencial da Defere, para mim, é sair sabendo o que está acontecendo com a sua aposentadoria. É o maior ato de confiança que você tem, é você saber o que está acontecendo com você. Não é você entregar os documentos e falar, acho que esse profissional vai fazer um milagre. Não. A coisa mais correta é você sentar na cadeira, conversar com a Lia e você falar assim, Lia, agora eu entendi. Agora, eu, minha esposa, eu, meu filho, eu, meu neto, vamos escolher o que a gente vai fazer. Por isso tem que ser Defere. Por isso é uma consulta. Não é entregar documento. Volta daqui seis meses que eu vou te dar um parecer. Volta daqui duas semanas e eu vou ver o que acontece. Não Defere, não. Você vai entender. 3377-0270 é o telefone da Defere, que vai estar na tela para você bem grande. 3377-0280. Pois não, Maria? Antes da próxima pergunta, temos várias aqui, você pode mandar a sua. A gente tem uma lista de perguntas, ninguém fica de fora, tá, pessoal? A gente vai fazendo conforme as participações, então já pode mandar a sua dúvida. Deixa eu registrar aqui o abraço da dona Almezita, que está mandando aqui um abraço para a Lia e Leandro. Tô ligadinha, tem dois clientes que vai procurá-los, viu? Indicação da dona Almezita. Boa! Ai, que legal. Dona Almezita, uma querida nossa, a gente ama ela e nunca vai esquecer dela. Já aposentamos ela, marido. Olha que maravilha. E agora, né, os dois amigos que ela está indicando, a gente agradece muito. O que é bom, a gente indica para os amigos, né? É, tudo que é bom, a gente indica, né? O que é ruim, a gente... O que é para os amigos ruins, a gente não indica, né? É. Os amigos não é bom, a gente não indica, não. É verdade. Os amigos, a gente indica coisa boa, é, defere, como fez a nossa amiga. Aliás, quem se aposentou lá, leva a esposa, depois leva o primo, vai todo mundo para se aposentar. Pô, ela mandou, que ela começou a frase aqui falando, é em conexão do Mário Dedini, né? Ela mandou essa florada para você, viu, Lia? Olha que coisa mais linda de hoje. Que coisa mais linda mesmo. Obrigada, viu? Muito bom. Vamos lá, então. Vamos. Vamos lá, estamos ao vivo, você participa conosco. Nosso telefone é 2534-234-991-411-1048. Pois não, Maria? Próxima pergunta de hoje, você também já pode ir mandando a sua, tanto pelo telefone fixo, como pelo WhatsApp. A Ana Júlia diz o seguinte, comecei a trabalhar numa empresa com insalubridade. Queria saber se é a mesma coisa de periculosidade. Vamos lá. Ana, boa pergunta. Boa. O acréscimo, o acréscimo é igual, tá, Ana? Então, o trabalho insalubre ou o trabalho perigoso acresce 40% para o homem e 20% para a mulher. Então, o acréscimo no tempo de contribuição é a mesma coisa. Então, o acréscimo é o mesmo. Porém, é diferente, tá? Então, um trabalho insalubre, ele não é a mesma coisa que um trabalho perigoso. Trabalho insalubre é quando o trabalhador está exposto a agentes nocivos, agentes químicos, físicos ou biológicos. Por exemplo, ruído excessivo, calor excessivo, radiação, vibração, óleo, graxa, hidrocarboneto, micro-organismo. Isso é insalubridade. É só 1%, tá, do rol, Maria? Então, isso é insalubridade, Ana. Agora, trabalho perigoso é quando você corre um risco de morte imediata, tá? Guarda, vigia, vigilante, eletricista, quem também transporta produtos inflamáveis. Então, o acréscimo, Ana, é igual. O acréscimo é igual. Porém, os trabalhos são diferentes, tá? Então, fique tranquila, porque o acréscimo não muda. Muda só o tipo de atividade. Porém, o INSS vai aumentar 20% no caso da mulher, independentemente se for trabalho insalubre ou perigoso. E no caso do homem, 40%, independentemente se for trabalho insalubre ou perigoso. Tá aí, então, tá vendo só? É assim que funciona no escritório, também é dessa maneira. Você vai tirar dúvidas, né? Se você tem direito, se você não tem direito, quando você vai se aposentar, qual o valor que você vai se aposentar. Então, liga na Defere, marque o horário para passar pela consulta. Tá aí na tela para você, 3377-0270 ou 3377-0280. Tenta, para você marcar a sua consulta. Pois não, Maria? A gente já vai para as fotinhos, a Ana já vai posicionar, mas deixa eu registrar aqui, acabou de ligar pelo telefone fixo, o seu Irivaldo, ele está muito contente, está assistindo vocês lá na TV. Falou que vocês o aposentaram há um ano atrás, ele está muito feliz, muito satisfeito, então ele está passando aqui para novamente agradecer e mandar um abraço para os dois. Ah, é a gente que agradece, seu Irivaldo. Obrigada pelo carinho, a gente que tem que agradecer sempre pelo carinho dos clientes que retornam no escritório, né? Que sempre lembram da gente, a gente agradece muito por essa demonstração de carinho, viu, seu Irivaldo? É isso aí, vamos lá para as próximas, para as fotinhos? Já pode colocar na tela, olha só a dona Terezinha, oh, beleza. Dona Terezinha já com a sua carta da aposentadoria, a cartinha da dignidade que a gente intitulou aqui, porque é mesmo, né? Parabéns, dona Terezinha, parabéns, olha só as duas, duas Marias? Duas Marias, certeza. Olha que legal, foram as duas, né? As duas aposentaram, Leandro? As duas aposentadas pela de férias, né? Oh, que legal. A Maria do meio aposentou o primeiro, está trazendo o bairro todo lá. É, é isso que é bom, falei para você, está vendo só? Indicou a Maria Antônia. Legal, legal, parabéns. Olha lá, seu Almir com a filha Daiane também, já com a cartinha. Já com a cartinha. Seu Almir também com a cartinha, parabéns. Parabéns, seu Almir. Muito bom, muito bom. Está aí a Vera com o esposo Elias também. É a Vera que deu entrada? A Vera passou lá pelo escritório também. Legal, legal. É isso aí, muito bem, parabéns a todos. Muito bom, está aí então, muito bom. Leandro Lia, obrigado pela participação de vocês, viu? Valeu. A gente que agradece, Neto, obrigado a todos por mais uma terça-feira estar aqui com a gente e até terça. Isso aí. Neto, honra imensa. Até terça, querendo Deus. Tchau. Legal. Defere no programa Piracicaba agora. E aí E aí Obrigado.